O nosso reproduzido é serrado no banheiro, a defação dele é feita pela Externa Café. Aqui tem 16 gramas de café, 160 ml de água, a temperatura da água está em 92 graus, para não queimar o grão do café. O café produzido no cerrado mineiro, fazendo a boa esperança. Esse café é um café vermelho, é um café sem amargor, sem acidez, dá para vocês tomarem tranquilamente sem açúcar. O sensorial desse café é caramelo e cacau. Muito bom!